Se você quer um pente, é só vir pra cá É só vir pra cá, é jacaré, jacaré Toma, 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 toma Você que pediu, safada Toma, toma, toma Você que pediu, safada Toma, 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 toma Você que pediu, safada Toma, toma, toma Você que pediu, safada Eu desandando com as piranha, futeboladão Hoje é noite de match